O curso de Psicologia promoveu uma discussão sobre a relação da masculinidade e a violência. Ontem os estudantes de Psicologia e a comunidade puderam acompanhar um webinário dirigido pelo mestre em Psicologia, professor David Tiago Cardoso. O tema foi masculinidades e violência, onde retratou as práticas discursivas de gênero e masculinidade, que possibilita o trabalho social com pessoas no contexto de violência de gênero. Nós homens somos criados a partir daquilo que ficou claro na Revolução Francesa, a fraternidade. Então nós vivemos a fraternidade de um modo que, enfim, vai defendendo e protegendo os homens e fazendo com que eles sigam na naturalização de certos atributos. E um deles é a violência. E pensar a violência aqui no campo do constitucionismo social e do feminismo, não como somente um exercício de poder, mas também como uma linguagem. A live foi transmitida pelo YouTube da PUC Goiás e contou também com a participação da professora Véria Morcelli, que também é psicóloga e reforçou a importância de compreender uma nova visão da masculinidade. Ele também veio nos apontar as políticas públicas como uma forma de se enfrentar a violência, de se fazer compreender uma nova visão das masculinidades. Para compor a palestra, participaram também o grupo de estudos sobre violência, família e comunidade, e também o SEAD Psicologia. Vai muito além, pensando em masculinidades, vai muito além de sexo, de orientação sexual, de escolha de vida. Vai além de tantas coisas e a gente precisa abrir, expandir o olhar, né?